Sou cristão, letra padre Armando Adriano. Sou cristão, meu ser me glorio, sou cristão, Jesus Cristo é meu rei. Creio em Deus e só nele confio, sou cristão e cristão morrerei. Sou cristão, eis a minha esperança, meu brasão, minha glória também. Creio em Deus, o meu Deus, que é em criança. Sou cristão, a servir, ensinou minha mãe, o mais velho e precioso tesouro. O cordão da milícia da cruz, mas não sejam grandezas nem ouro. Mas amar e servir a Jesus. Sou cristão, um filho, ser me glorio, sou cristão, Jesus Cristo é meu rei. Creio em Deus e só nele confio, sou cristão e cristão morrerei. Amém. 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 Que me importam os ímpios rasejos, Vem piedade e desprezo os baldões, que tememos a Deus os mudejos. Não, não podem cristãos corações, onde vieram os cristãos e a igreja, morte a Deus, o blasfemo jurou. Mas é igual contra Deus se peleja, Deus não mora, o cristão é escão. Sou cristão e o Senhor me morio, sou cristão e Jesus Cristo é meu Rei. Creio em Deus e só nele confio, sou cristão e cristão morrerei. Amém. 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 Desonrei as nossas fideiras, renegados, traidores e ateus. Sou cristão e o ser me gloriou, sou cristão, Jesus Cristo é meu rei. Creio em Deus e sou nele configo, sou cristão e cristão morrerei. Amém. Sou cristão eis a minha nobreza. E se alguém me negar sua fé, aluniar e ver a franqueza. Israel valoroso não é, sem Deus, sem respeitos humanos. Amém. De Jesus professemos fé. De Jesus professemos amém. Amém. É irmão, repitamos o falas. Sou cristão e cristão morrerai. Ei, irmão, repitamos o fãs, sou cristão e cristão morrerei. Sou cristão e cristão morrerei. Sou cristão, Jesus Cristo é meu rei, creio em Deus, só me confio, sou cristão e cristão morrerei. 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 Sou cristão morrerei. Sou cristão morrerei.